Duca Simões, tio, qual o ponto positivo e negativo de participar de Motoclube? Cara, positivo é de você ter amigos lá, pessoas que estão pensando em conjunto com você, de andar de moto junto, falar de moto, é imandade, velho. É igual você estar numa confraria, você tem um grupo de amigos que gosta de jogar videogame. Tem um grupo de amigos que gosta de jogar bola todo final de semana. Você tem um grupo de amigos e amigas que gosta de jogar bola, homens e mulheres. O motogrupo que eu fazia parte, motoclube e motogrupo que eu fazia parte, tinha homens e mulheres. O meu motoclube que eu fazia parte, tinha homens e mulheres. A gente não tinha só pode entrar homem, podia entrar homem e mulher. E eu falo confraria, mas tem motoclube que deixa entrar mulher, tranquilo. E eu falo com todo respeito às meninas, porque eu falo que deixa, porque é uma coisa de lá de trás que não deixava entrar mulher. Eu sei que é idiota isso. Mas isso acabou. Tem muito motoclube que permite a entrada de mulheres. Eu sei que essa palavra permite é muito cretina. Mas é só para contextualizar o que era o motoclube antigamente. E mudou isso. Então, mulheres e homens participam. Principalmente no que eu fazia parte. Então, você tem a amizade das pessoas que pensam em conjunto com você. Como o time de futebol, homens e mulheres jogando bola. Ou a galera que gosta de jogar board game. Galera que gosta de jogar card game. Os nerdola que gosta de ficar jogando alguma coisa. Ou de fazer RPG. É isso, velho. É a mesma coisa. Só que é a galera em cima de uma moto rodando. É igual. É a mesma coisa. Um grupo de pessoas que gosta de algo. E o ponto negativo é o mesmo. É igual. Algumas pessoas são muito radicais. Para algumas outras coisas. Tipo assim, as pessoas levam muito a sério. Ao ponto de ser radical. Seja no board game. Seja na nerdice. De jogar alguma coisa. E achar que... Não. Eu sou mestre do RPG. E se eu estou dizendo que o dragão cuspiu três bolas de fogo. E você não conseguiu defender a terceira. É a minha regra. E este mago que você está. Ele não consegue fazer o encantamento azul. Dos duendes sagrados. Aí você fala assim para o caboclo. Soda-se. Tchau. E vai embora. Entendeu? Ou a galera do baba lá. Baba é futebol aqui na Bahia. A gente chama de baba. Ou a galera do baba. Lá jogando bola. E o cara só dá canelada em você. O cara é carreteiro. O cara é todo grosso. Só dá carrinho. O cara é todo carreteiro jogando bola. Aí você fala assim. Pô bicho. Não vou jogar com esse caboclo. E o cara é só bruto. É isso mesmo. Que é isso mesmo, irmão. Aí você fala assim. Eu vou ficar jogando com esse carreteiro aí. E a galera está aceitando de boa. O incomodado faz o que? Sai. Esse é o ponto negativo. É quando tem uma galera que vai para o radicalismo. Não são todos. Então tem ponto negativo. Ponto positivo. Seja de uma galera que gosta de jogar futebol. A galera que gosta de jogar videogame. Que gosta só de jogar Xbox. Ou Sony. Playstation. Ah, você é sonista. Você não vai entrar aqui no nosso grupinho de jogatina. Porque você gosta da Sony. Entendeu? Tem trouxa para todo lado, pô. Então tem ponto negativo e ponto positivo com qualquer grupo de amigos. Qualquer grupo de pessoas que gostam de qualquer coisa. Então eu indico. Eu acho o motoclube massa. É saudável. Até o ponto que você entender assim, velho. Este motoclube que eu estou está sendo muito radical com algumas coisas. Então eu estou incomodado. Eu me retiro. Entendeu? Foi o ponto. Por isso que eu saí do meu antigo motoclube. Que eu passei sete anos. Mas eu recomendo. É massa. As pessoas que eu fiz parte desse motoclube são pessoas maravilhosas. Mas eu entendi que não fazia mais sentido. Entendeu? E tem muito motoclube que é de boa, velho. Conheço os motoclubes aí. Massa, velho. Os caras são muito gente boa. Não são radicais. São realmente os caras democráticos. São os caras legais. Está tudo certo. Eu recomendo, tá? A experiência. A experiência. Tchau, tchau